Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido... Fala galera, estamos aqui em Aracaju, Sergipe. Confere os bastidores do Cruzeirão Cabuloso. Cruzeiro! É um prazer imenso estar aqui de novo pra ver o clube, pra ver esses jogadores incríveis que dá tanta alegria pra gente. E eu estou muito feliz com essa oportunidade. Valeu! Ele veio lá do Rio pra ver o jogo, pô! Vim do Rio, estou aqui passando férias e aproveitar essa chance de estar aqui com o Cruzeiro. Está sempre comigo e muito feliz mesmo. Valeu! Obrigadão! Mais uma vez aqui feliz, mais uma vez recebendo o Cruzeiro aqui em Sergipe. Terceiro ano seguido, esse ano com a Copa do Brasil. E a novidade é que a gente vai poder acompanhar de perto lá no Batistão. Com fé em Deus, mais uma vitória aqui do Cruzeiro Cabuloso. E sair com a classificação. Vamos nessa Cruzeiro! Aracajuzeiros aqui, viu? Vamo lá, Excel! Vamos embora. CELIOs! CELIO! CELIO! O que é isso? Onde você for, só pra ver você jogar no coração Onde você for, só pra ver você jogar no coração Se aproximando, brisou no contorno do Iphone Veio na moladainha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Eu subi Eu subi O cara ganha docente Oi meu filho Boa noite Oi minha fé Tchau Tá ruim então, mas agora tá bom Cabo Parabéns Tá bonito né Ô rompido Bom dia, bom dia. 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 Bom dia. Bom dia, 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 bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Boa! Boa! Voli, mano. Espostai, mano. Boa! Boa, tchau, vinal! Boa, espostai, mano! Vamos! Aplausos 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 Boa Marciada, boa Marciada. Muito bom. Boa Marciada, boa Marciada. Boa Marciada, boa Marciada. L2 quadrado, chapadinho aqui do coisinha velha Boa, vamos que vamos, primeiro desafio passado Bora, seguimos na outra Mas não é fácil ganhar assim, tá? Parabéns para todos e amanhã vamos todos juntos para a praia Boa Tomamos café, sete e meia café Tem que ser cedo né, pois temos que ir embora Sete e meia café, oito horas, todos caminhando para a praia Ele que não jogou, vamos treinar um pouco na praia Vamos fazer alguma coisa, tá bem? Mas passamos na praia todos juntos, temos que sair todos juntos para a praia Tá bem? Parabéns gente Ah, eu amo frio assim Ah, não, abre pra cá Ah, o frio Ah, o frio do amigo aí, Bidu Vai, amigo do Bidu Porra, velho Olha o sarraco com o guarda-sol lá e tudo Caralho, trouxe a barraca, hein? Vai, vai, vai Barraquinha Vamos trabalhar aqui Vamos fazer um pouquinho de técnicas de carreira, tá bom? Técnicas de aceleración, mudança de dirección Como aquecimento Para depois fazer um trabalho aí de seguida Vai, vai Bom braseo, bom enfoque Isso Cruza abrazo, no cruza abrazo Roque Isso Boa, boa, boa Isso Uau Chegou, viu Biduzinho Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tchau 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 Tchau